Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se apostou ou não Essa paixão que me pegou descrevo e lhe redou Com sua voz, sorriso e olhar Seu jeito de encarar Você andou e desandou com meu juízo Linda, a novidade no pedaço já chegou ganhando espaço Eu aqui feito um palhaço te olhando Sei lá, mas acho que era você que o meu coração estava esperando É isso aí, me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Pode pedir, eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Um porradão no coração Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só no pifoco que tem sorte Que tá muito, muito, muito apaixonado, apaixonado Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só no pifoco que tem sorte Que tá muito, muito apaixonado É isso aí, me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Um porradão Pode pedir, eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Um porradão no coração Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só no pifoco que tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só no pifoco que tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Muito barulho pro tio Legal, legal, legal Contrabaixo, Gabriel Alves Que tá muito, 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 muito Que tá muito, 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 muito Eu não sei onde é que a gente tá errando O que era perto tá distanciando E a gente tá fingindo que vão ver O nosso amor tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos eu te amo E aí o que é que a gente vai fazer A nossa cama Que tem algo errado com a gente Disse que não Por que tá tão frio onde era tão quente Eu me pergunto como tudo se perdeu O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Essa música é pra você que veio, curtiu o samba, viatã, de coração fechadinho Diz pra todo mundo, eu não sou de me entregar Chega no meu pagode, o assunto muda, olha só Eu não sou de me entregar Mas quem mandou? O que que tem? O que que tem? Diz Eu não sei Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, tô me apaixonando Por aí, por aí Mas igual você eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Queria só gostar, mas tô amando Quem diria o peito bobo assim Não foi conversar, não falejar Queria só gostar, mas tô amando Quem diria o peito bobo assim? Você despertou o amor Eu não sou de me entregar Mas quem mandou, mas quem mandou me olhar assim? Por que que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Cês me ajudam, cês me ajudam, cês me ajudam Canta ali, vai Já deitando Quero ouvir, não foi gomeo Você despertou mais uma vez Não foi gomeo Queria só gostar Quem diria o peito bobo assim? Amor Quem mandou você me olhar? Joga a mão lá em cima, Salvador Balança, balança, balança E canta! Se eu não te procuro, a gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando Dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar, tô inseguro Se há como um encanto, se há praixão, perder o cara Fala louco, pois você pra mim é tudo Vou te procurar, agora é tudo ou nada Já não posso esperar, nem um segundo eu O que? Um dia perder minha falta Obrigado você, todo carinho Eu tô junto Sofrendo demais Eu estou Andando triste pela madrugada Que lindo! Perdido sem saber o que fazer Eu estou Sem você Buscando uma razão pra te esquecer É o cheio do que iluminar Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou Sem você E canta com a gente Vambora, vambora Você Será que a gente pode se entender? Pensa que eu não reparei Que você passou de clara a madrugada inteira Quase me te reconheço É virando do avesso a minha carteira Procurando em mim as coisas algo que alimente Se ciúme sem sentido E eu me servo em tudo E morrendo de vontade de transar contigo O que eu tenho O que eu tenho? O que? Que lindo, que lindo Meu amor é teu Sem você Olha bem, olha bem Você vai notar, enfim Que dentro de mim O amor se fez E eu quero ouvir vocês O que eu não faria pra esse amor descer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem você Achei que existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar, enfim Que dentro de mim O amor se fez Pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor descer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém O que eu não faria pra esse amor descer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho Eu quero ouvir você Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor descer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor descer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Me faz tão bem Quem tá amando canta assim ó O amor faz isso com a gente Acertou Olha minha cara de contente Eu mudei Melhorei O amor faz isso com a gente Acertou Olha minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi Te convencer O amor que eu sinto aqui é real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te engenheir Te abraçar e te ver feliz E eu descobri que eu venho a mais E com você eu vou, não vou ficar mais com Pra cima, pra cima, pra cima, Salvador Vem que podia acreditar Te vejo em falta Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Com a gente Vem que podia acreditar Te vejo em falta Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Primeiro a gente Sim Eu faço de tudo pra sair contigo Vejo carregando o coração Vejo carregando o coração ferido Sombra do passado Que não vem ao caso Mas que eu garanto Tá bem resolvido Vejo no teu corpo Vejo o universo Que possibilidades Meio tanto mistério Eu tive tanto medo de me envolver Mas nossa coragem Se for com você Sei que há bem pouco tempo Ouve tempestade no teu coração Que prefere a calmaria Dessa solidão Mas o brilho dos teus olhos É mais ilusente Quando encontro aos meus Sonho com o sabor do beijo Que você não deu Oh, o sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que sorriu Já morreu Oh, o sol nasceu Sentimento tão sincero Novo amor e novo elo Deixa eu te mostrar O amor é belo Oh, o sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que sorriu Eu já sou teu Oh, o sol nasceu Sentimento tão sincero Novo amor e novo elo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Eu não queria que acabasse nunca mais esse dia Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentir do mesmo Pra mim não dá Palma da mão Tchau, 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 tchau Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde pra trás As loucuras que faz Eu sou sempre culpa Dona Raquel Vai ficar pela chance de me defender Nunca Vai cuidando da sua vida Os seus interesses em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega Chega a madrugar Chega a madrugar Eu me morro e toco Mas o povo é perto Pode me apontar Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você Eu me entendi bem Pois a cara é fraca Cadu dança Com o coração que par Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar Vou resolver Se eu te encontrar Eu me entendi bem Eu me entendi bem Eu me entendi bem Mas eu não atendo Mas minha mão É só que eu tenho medo De me arrepender Chama Chama Eu me entendi bem Eu vou usar para a sua Quando lança Se eu te encontrar Suas atitudes Já dá um disco só assim Será que vale a pena eu te perdoar Vou resolver Vou pagar pra ver Você mudar Show! Eu tô sempre com o barril Parcar pela chance de me defender Nunca tentou Nunca tentou Só eu Só eu Vai cuidando Eu Dos seus interesses Vem em primeiro Entendeu? Mas eu te encontro Que honra Pra lá Diz que muda Pra me impressionar Chega Chega madrugada Chega madrugada O telefone toca Vem ao entrar Com a de minha voz Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você Já não sei direito Mas quem é você Ei Ei Suas atitudes Me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar Vou resolver Resolver Pagar pra ver Você mudar Ai Chega a madrugada A madrugada A madrugada Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você Ei 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 Sai Se eu tenho medo De me arrepender Suas atitudes Me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Mas dá pra ver Se eu te perdoar 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 Você não me procurou E eu não me distorguei Sem razão Meu amor Obrigados outra vez Dias sem telefonar Ninguém dá um braço a torcer O orgulho e a mamãe As nossas lindas brigas por nada Ou venças de graça e solidão Tantando motivos fanais Amor, amor Eu não tenho medo, sei o que eu sei Sente o sentido de um pedido Sei o que eu não consigo Assim, uma graça que eu sempre foi meu Foi meu Eu tive que viver assim Me deu pra mim, me deu pra mim E vou aqui fora, pra tu pra eu Sou todo seu Durante todo nesse tempo eu olhei pra trás E percebi que eu te amo cada dia mais Me acostumei com tudo, se eu te convidia com mim Não mudei nada que eu amei você assim A briga resolvida é uma rosa e um jardim Mas se tem água, fecha, seca, a água desce sim Amor, eu leio e vejo os meus sinais Ficar desse jeito pra mim Sem te sentir, te ouvir, te ver Sem o calor que seu marco Acho que você, sem mim foi meu Não tem por que viver assim Minha vida foi minha fim Quando for a hora da volta da eu Desse medo Desse medo Eu te amo 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 E me lembrei Do que sonhei Porque não sei Me fez tão mal Sonhou, sim Não foi legal Nem tinha você Nem sei porquê Nem como foi Aconteceu Eu não gostei Foi tão real Até doer Esse medo Me fez pensar Na nossa vida Eu te amo Eu te amo E te vira Te ser Todo dia Amor Eu te amo Eu te amo E eu te amo E eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Pra viver Pra quê, ó? Que delícia! Salvador! Vai orar de novo? Ah! Não! Era mais fácil ter falado a verdade Do ira menos ter cortado o mal pela rarinha E eu aqui julgando que a gente era feliz Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou Você só disse Eu te amei foi muito, muito, muito Depois de me perder, você vai tentar com o outro Eu te amei foi muito, muito, muito Mas você já loucou o que foi Depois de me perder, você vai tentar com o outro E vai errar de novo E vai errar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém Tá em você Continuar uma vez Vem! Você sofre, velho! Era mais fácil ter falado a verdade Do ira menos ter cortado o mal pela rarinha E eu aqui julgando que a gente Ei! Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou Eu te amei foi muito, muito, muito Mas você é um pouco, pouco, pouco Depois de me perder, você vai tentar com o outro E vai errar de novo E vai errar de novo Eu te amei foi muito, muito, muito Mas você é um pouco, pouco, pouco Depois de me perder, você vai tentar com o outro E vai errar de novo Sabador, eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar E vai errar, e vai errar Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai errar de novo, vai errar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém Um dia você vai entender Que o eu não quer em ninguém, quer em você Quem tá apaixonado dá um grito aí A gente vai relembrar canções que a gente gravou aqui Exatamente aqui Faz assim, senta aí Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Salvador Preciso de você Tudo certo, irmão? Tudo certo Meu mundo é você A porta dele Sincero como meu amor Sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos em paz Com nossos ideais Paixão que não me faz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está Com fogo pra te amar Quem mando? É só você chegar Quero te abraçar Eita no meu peito E sente o meu calor Para ir pra ir pra grau de amor Perfeito Meu coração é o meu coração Meu coração é o teu lugar É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está Com fogo pra te amar Quem mando? Quem mando? Quem mando? Eu sou você chegar Quero te abraçar Eita no meu peito E sente o meu calor Para ir pra grau de amor Perfeito Meu coração é o meu coração Meu coração é o teu lugar Meu coração é o teu lugar Essa eu gosto muito E é especialmente pro exalto maníaco da antiga Vamos dividir que esse momento é nosso Quando eu vi É isso, é isso Eu sonhava que o sol namorava no ar E as nuvens do céu beijavam o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Quero ouvir Te amo Te amo Te amo Te amo de novo Te amo de novo Te amo é bom demais Te amo 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 Eu nunca fui te acreditar Mas me pedi ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vou confessar Naquele azul sem fim Que você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Vou confessar Que era meu Naquele azul sem fim Que você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Seu amor Seu amor Essa é pros apaixonados Canta e junta Meu amor É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por quê? Eu não fico um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir seu gosto Com seu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Me dá tua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais Não tem hora pra gente se envolver Todo mundo junto Quando eu só quis ver Que onde vem pra sertão Nosso amor, em poder, um novo dia Nosso amor, amanhecer assim Nosso amor, em poder, um novo dia Nosso amor, amanhecer assim Não existem mais palavras Pra falar de tanto amor Entenda, por favor, que uma carta é muito pouco Para revelar, ou é pra ter que ser Que a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor não tem jeito, não Nunca vai sair de mim essa dor Entende o que eu vou te dizer Que volta pro meu coração Me exclamação Não posso viver sem você Não tenho razão, nem porquê Me acostumar com saudade Nem vírgula vai separar Essa oração É o nome da minha paixão Não leve a mal Não leve a mal Eu sei que não sou escritório É só uma carta É o nome da minha paixão 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 Se confiar Muito obrigado pelo carinho de vocês Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que eu procurava Já fazia um tempo que você não tinha roada A gente está periferando Obrigada por ouvir tudo bem em casa Vizendo uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta pra regrossar Passaram de uma festa E não me deem, não me deem, não me deem Você tá cantando com Deus É um beijo que eu senti muito doce De que eu tomei os pés do céu Daí pra frente eu gravei cada somão Nós temos um quarto, nós temos um quarto E é o seguinte, Samba, Piatã, a gente não vai cantar Esse refrão é seu Vai! 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 E a cama, esse tempo começou a ser feliz Jurei que te amava no ruído E você estava ali dentro da casa E você estava ali dentro da casa E depois das 11 horas você some E só não derrota o ponto de nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Que crime é esse samba fiador? Uma boa tarde, boa noite pra todos vocês Eu quero deixar um beijo especial Pra todos os meus fãs e as minhas fãs Que vieram hoje aqui no Samba Piatã E dizer que eu amo o Salvador, tá? E vamos fazer o seguinte Pra vocês irem se soltando assim Solta o corpo, vai Solta o corpo, solta o corpo Vai, vai, vai Essa foi a primeira do Menos Demais Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Só no igual vai ser De me mover Já tem sido tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Bate na palma da mão Vum bora! Vum bora! Vê, rê, rê, rê Vê, rê, 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 rê Que gostoso! Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo E esse domingo foi tão lindo Tão dos amigos em comum Mas nunca vi você sambando E no caralho, só no domingo E esse domingo foi tão lindo Puro que amor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Antes de me mover Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Quem gosta do menos é mais Canta alto! Vale, não importa E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta A bonita não tem volta A bonita não tem volta A bonita não tem volta V producing E penavol Vai dando porta E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente briga de ser até que não se solta A gente não tem volta, pensa na proposta Pra não se perder, vai me dando corda E rapidinho toma tempo pra não se solta A gente não tem volta, bate na palma da mão Vambora, vambora! Rodadinho, vai! E tali, 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 tali A doleta Quem gostou daquele gritão? Vai! Vai me dando corda Depois não tem volta Vai me dando corda Depois não tem volta Parte mais fácil Palma da mão Iê-re-re-re Iê-re-re-re Mais uma vez pra ficar legal Pra ficar legal Iê-re-re-re 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 Ai, bebê, que gostoso esse pagode Menos é mais, Dilcinho, Dilcinho, menos é mais Aquele gosteiroso Homem cheiroso, Dilcinho Quem souber pode soltar a voz Vamos! Tirei suas coisas do meu guarda-roupa Guardem tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Deixei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus Com coração chorado e te dizendo adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso, amor Já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe, não Eu vou tentar ser forte Preciso te impedir Só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração Pra mim não ser viva Tirei suas coisas do meu guarda-roupa Guardem tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Deixei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus Com coração chorado e te dizer adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso, amor Já que acabou Desejo boa sorte Mas se preocupe, não Eu vou tentar ser forte Preciso te impedir Preciso te impedir Só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração Pra mim não ser viva Então é isso, amor Vai, bebê Já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe, não Não se preocupe, não Eu vou tentar ser forte Preciso te impedir Só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração Pra mim não ser viva Tirei Quem gostou faz um barulho O menos é mais Bebê Sonhei contigo Agora eu te errei Era você e eu não cheguei Como o meu nome é limitado Eu falei Só meu alô Quando eu te perdi Vá se ver Vem me perdoar Vem me perdoar Estou perdido Meu coração Meu coração Quer assimilar de tudo o que passou Quer maltratar Me fazer sofredor Não deixa eu pensar Solta a voz e canta com a gente Me faz um sinal Onde eu sei lá Se a saudade aumentar Vai ser como empatão Onde eu sei lá Não preciso dizer Que a minha vida morreu Se você não Onde eu sei lá 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 Uma chamada de madrugada Quem aceita quem é, eu tô um prêmio A dica é que eu terminei faz pouco tempo Acertou quem disse isso, pela voz de Brilha Cris Deve estar na balada, rodada outra vez E tá querendo me ver, e precisa conversar Até que enfim chegou pra hora Vamos quebrar, vamos quebrar Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo Vou ver te aviso Quer trocar tudo, tudo, pelo meu carinho Vou ver te aviso Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo Vou ver te aviso Quer trocar tudo, tudo, pelo meu carinho Vou ver te aviso É assim, chega devagarinho Rapaz Uma chamada de madrugada Quem aceita quem é, eu tô um prêmio A dica é que eu terminei faz pouco tempo Acertou quem disse isso, pela voz de Brilha Cris Deve estar na balada, rodada outra vez E tá querendo me ver, e precisa conversar Até que enfim chegou pra hora Vou te levar, canta assim Vem, vem, vem Não deu certo Vem Vou ver te aviso Quer trocar Eu Vou ver te aviso Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo Eu Vou ver te aviso Quer trocar tudo, pelo meu carinho Vou ver te aviso Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo Vou ver te aviso Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo Vou ver te aviso Quer trocar tudo, pelo meu carinho Eu Vou ver te aviso Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que não era importante, mas não fui pra você Tentei ser um cara a beber, eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante, mas não fui pra você Até que durou, me disse o porquê E meu amor, o meu pai me dá Faça um favor, quem sabe solta a voz, bebê! Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Vira o que eu não sei, só sei que eu senti amor Só eu senti amor, até que durou Me diz o porquê, perdeu tanto tempo a mim Que faça um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Eu juro que eu não sei, só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Que pena, só eu senti amor Que pena, só eu senti amor Não sei quando o tempo o tempo deixou De achar o tempo para o nosso amor Quem de nós fugiu e nunca se encontrou A folha do tempo não nos perdoou Nosso passado foi só recordar Existiria tempo pra gente sonhar Mas agora o tempo agora se pensou Será que o tempo na gente acabou? E a companheira é a sua irmã Chegou no perdido na escuridão Você me jurou que é que eu e você Não vale a brincar de se esconder Olha em minha volta e você não está Se for brincadeira melhor lhe brincar Você pediu pra dar o tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me ensinar Se ainda existe um sentimento Não brinca assim comigo, não Você bem sabe que aqui dentro, amor Tomadas no meu coração Você pediu pra dar o tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me ensinar Se ainda existe um sentimento Não brinca assim comigo, não Você bem sabe que aqui dentro, amor Tomadas no meu coração 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 Pensa tudo como tá Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade da prioridade Toma conta em paz e deixa tudo bem Eu sei Eu sei Eu fico de imaginar a gente Seja alguém Mas sei Você vai jogar a mãozinha pra cima E joga essa identidade E joga essa identidade Vai! Fica à vontade sincera, bebê Chegou nele e saiu em outro lugar Mas eu coloquei na minha cabeça A gente não vai errar A gente não vai errar Vai, bebê Se a gente errar A gente foi feliz A gente não vai errar Se a gente errar A gente não vai 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 errar Eu sei, é fome, mas não sei se você já vê, mas se eu... Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha, joga a mãozinha, vem! Joga a mãozinha! E a vontade sincera! Se eu poder ir extrair em outro lugar, Eu também, mas eu coloquei na minha cabeça aqui! A gente não vai errar, a gente não vai errar, E se a gente errar... A gente não vai errar, se a gente errar... A gente foi feliz, deixa tudo como tá... Vamos! A gente foi feliz, deixa tudo como tá... É aniversário dela hoje! Pra alguém que só te fez sofrer, procurar teu coração, Desfazer essa ilusão, de amor te proteger... Eu não vejo outra opção, mas é sua decisão... Se eu quero me perder... Deixa eu te dobrar... Pra te conversar... Não é ilusão... Não é ilusão... O amor deixou a porta aberta pra você... Eu tô à procura de um amor, quem sabe... A felicidade morre em você... Gosto mesmo de olhar a lua, gosto de sentir saudade sua... Ver amor no seu olhar... Gosto até de me sentir sozinho, se estiver seguindo... Seu caminho, ver amor no seu olhar... Seu olhar... No seu olhar... É você que eu vejo em tudo o que... No horizonte nasceu, nas ondas do mar... Oro e peço... Pra nada ser capaz de separar... Sem querer a nossa história vira um compromisso... E só esse paraíso vai ter chamo e achora... Nota... Do que Deus uniu, ninguém vai separar... Quando seu olhar cruzou o meu caminho... Esse dia não faz um tempo sozinho... Vem amor no seu olhar... Vem amor no seu olhar... Quanto a intimidade se enche a presente... A vida me deu você e eu te presente... Vem amor no seu olhar... Vem amor no seu olhar... Quando seu olhar cruzou o meu caminho... Esse dia não faz um tempo sozinho... Vem amor no seu olhar... 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 Toda vez que eu te encontro... O coração insiste em falar... Eu só preciso de um produto com você... Pra me decorar... Meu olhar... Meu olhar te segue sem perceber... Vem amor no seu olhar... 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 Meu marido, a vida todinha Todo fiel recomeço pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro, o coração insiste em falar Eu só preciso de um minuto com você pra me declarar Meu olhar te segue sem eu perceber Já deu pra ver que ele não te faz feliz E sinto que você também me quer Eu não te trocaria por bebida Até porque toda mulher merece ser valorizada Eu te deixo em casa sozinha Chorando na cama, dormindo tristinha E eu, e eu, sonhando contigo Em ser teu marido A vida todinha, a vida todinha Eu te deixo em casa sozinha Chorando na cama, dormindo tristinha E eu, e eu, sonhando contigo Em ser teu marido Salvador, joga a bola em cima, geral! Balanço e solta a mão! E lá, e a sua casa não te levanta E lá, e a sua casa não te levanta Cosa linda! E lá, e a sua casa não te levanta Todo fiel recomeço pra uma nova chance de amar Essa próxima música eu tive a grande honra De escrever com esse meu irmão aqui Passou muito barulho pra Alcir Freitas Ah, mulher! Agora pra ser assim Que lindo! Agora que eu consegui Tudo que eu prometi Tudo que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos Deus tirou você de mim Ai, que triste Eu sei que um dia eu vou te encontrar E para sempre eu vou Eu vou te abraçar Você não pode apagar Tudo aquilo que a gente viu Você e eu 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 Essa próxima música se chama Eu juro Todo abraço é muito bem-vindo O carinho O carinho O carinho é sempre gostoso Só que o seu Também te amo Você foi embora Você foi embora Tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Só é cortado pensando em você E o quê? Eu não vejo a hora de chegar o dia Arantecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Prepare-se 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 Se quiser ouvir mais alto Eu quero ouvir mais alto Eu juro Se quiser ouvir mais alto Vou falar Eu quero ouvir Didi Te amo demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Com o carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora Tem uma E aquele beijo me causou insônia E eu não me canso Não vejo a hora de chegar o dia A noite ser na sua companhia Eu e você Querendo sem parar Eu juro Eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar Vou gritar Eu juro Eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou falar Eu quero ouvir só você Eu te amo demais Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei O dedo me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vi aqui Pra ouvir Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi Me arrependi Me arrependi E te acordei A saudade não passa E não esperava E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei O dedo me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vi aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa E eu não esperava Que estivesse ali E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei O dedo me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vi aqui Pra ouvir eu não desapeguei Eu lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri Não gosta da sua voz gravada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só vi aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Um dia só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Se a gente exagerada era o que eu gostava E é exagerada até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai me sentir que não tô Só do culpado Que trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai me sentir que não tô Só do culpado Você vai dizer que não é nada E a mão no céu Vai! Tá bonito demais! Samba Piatã! Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Você vai ligar me dando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é o seguinte Esse refrão é seu Vai! Samba Piatã! Se eu reclamar Que trouxa sou eu Palma da mão, palma da mão, vai! Palma da mão, vai! Palma da mão, vai! Que o trouxa sou eu Mais alto, Salvador Que o trouxa sou eu Sou eu Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida E vocês aqui em Salvador podem tomar conta da minha vida pra sempre Muito obrigado, Sama Piatan Peraí, cara, peraí, peraí, cara Peraí, Michel, peraí, velho Não, não é assim não, Zaza Tem Sorriso Maroto, Menos É Mais Ferrugem, Belo, tem muita gente ainda pra tocar, velho Vamos fazer o seguinte A galera de Salvador tá querendo ver os dois tocando juntos Sem briga hoje Hoje é dia de alegria, mulher Yeah, yeah Salvador Bote a palma na mão Vai, vai Canta Mudei de endereço Mudei de endereço Mas o leito tão distante São cinco quadras a mais Eu vou tentando me desapaixonar Nós vamos devagar Tá nos planos Pra nos planos Mas a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconsumir o que vivemos de vez Canta comigo, vai! Tá bonito demais, hein? Tem gente que me endereço mais É muito tão distante São os santos, quadros e mar Às vezes eu acho que a paz adiante Sempre vou tentar me desapaixonar Mas vamos devagar E dar meus planos pra gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconsumir É o seguinte Seu mapeatã, esse refrão é seu Som da voz Canta, vai! 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 E do seu beijo Quero ter Quero ter Vou me desfazer E a galera de Salvador Com as duas mãos Joga a mão lá em cima Foi de novo, vai! Vou me desfazendo de você Vou me desfazendo de você Vamos falar de amor, meu compadre A gente não pode fugir disso Na vida de todo mundo é assim Abra um coração e canta E o mais alto que puder Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Eu tive que ser assim Pensando bem No caso existiu nós Só que pensei na gente Demorei pra terminar nós Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que chegar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se vai de bobo não tem jeito não Só a vida Talvez a gente se gotou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Beijo do seu lado, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor o final Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Meu coração ele não deixa não Se vai de bobo não tem jeito não Só a vida Com vocês no poder o meu parceiro Paulinho Félix Vai bebê E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor o final Melhor o final Melhor o final Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Alô grupo Pique Novo Muito obrigado por esse momento Bebê Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Faz o seu olhar no pica Te conheço bem melhor que com o meu Deporou pra levantar da cama Se arrumou de pressa e nem me beijou Disse que eu te amo Que já me decorou Que lido que eu sou Medidor Não me olhou nos olhos ao tomar café Me enganou por menos de um segundo Eu vejo gelado pra se despedir Com o silêncio que desrevo Chegou o momento Alô Bahia Vamos explodir esse momento Joga a mãozinha em canta E eu sei Eu não vou se ligar em procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te conversar Medir meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu vou me encostar Até perceber Vou tentar com sua vida Sem você Vou me vencer Gustavo Góes Eu vou me declarar Com a voz do coração Depois de dar uma caixinha com o anel Ajoelha, ajoelha, ajoelha Você Tá me tirando o som Tá confundindo o meu sentido Eu tô entrando nesse jogo Eu tô querendo até lagar meu casamento Mas ninguém sabe que Já pedi até conselhos pro Paulinho Dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Quem me traz tanta felicidade Meu chão, a minha cara, a metade De amor Vou me ver Jorge Eu vou Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Ajoelhar, ajoelhar, ajoelhar Ajoelhar, ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Pula, sai do chão Pula, pula, pula Amor Vamos Amor Amor Hoje eu acordei pensando em você Nem sei por que Talvez seja besteira Talvez seja besteira Juliana Ajoelhar, ajoelhar e depois de dar uma caixinha com o anel Ajoelhar, ajoelhar e ajoelhar E depois de dar uma caixinha com o anel E possível isso acontecer Amor, o que será que vai ser ser prazer pra você? Eu tô aqui pra te oferecer Pelo menos nesse eu te querer Amor, o que será que diz Essa nova paixão sem porquê Te vai estar feliz como eu já fiz E possível isso acontecer Cadê os apaixonados agora aqui? Eu separei uma sequência aqui só pros apaixonados, tá bom? Calma minha fé! Se venha com o coração fechar Com medo da tristeza do passar Andando no caminho nessa Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entregui Na luta e não resisti Quando menos esperava o tempo eu for Me chama aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Eu morrendo de saudade E se encontrei No meu lugar Vai que lindo! Ah, mas quem diria Amor O atravessante dessa alegria Eu amo E de repente eu me entreguei Não luta e não resisti Não luta e não resisti Não luta e não resisti Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade E se encontrei No meu lugar Meu amor Leventando o tempo Para encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Entreguei de novo Mas quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento no meu coração Vim pra acabar de Deus com solidão Outra vez senti Na sua alegria Meu amor Eu amo 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 Será que me esqueceu Na verdade eu não sei Eu tenho medo De acreditar Eu sei só que eu Pra cá No meu lugar Existe pra mim O que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida Se eu também te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado Dessa decisão Isso é a intriga da oposição Meu amor Meu querido Bahia Isso é o querido Que te afasta de mim Nossa história não termina aqui Mas o que eu venho Eu acho que é ruim Eu não vou dentro Eu não vou dentro Eu não vou dentro O que é fim É tão ruim Porque me prepara Se ceder a você Oh, tamo Toma cuidado Dessa decisão Isso é a intriga da oposição Isso é o querido Que te afasta de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu não vou desistir Tenho certeza de correr até o fim É tão ruim viver assim sem tempo Eu aqui olhando o telefone Escrevendo seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se não sei porquê que eu fico feito bobo Sempre cair no teu jogo Olha só, não diria que eu não creio Esqueceu de me avisar Sei porquê Eu tento Continuando agindo assim Tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração Você Não quer saber e diz que não Parece que eu é quem eu te quero Te faz sentir melhor, minha mulher Pra que Continua agindo assim Não vê que nesse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Tá tudo bem Já pode entrar é a nossa sala Já não tem mais nada fora do lugar Eu amei E preparei nosso jantar pra te impressionar Essa noite que eu quero olhar pra trás e relembrar De hoje em diante é sem porcento em mim É Eu quero dar uma em sua mala E morre aqui De hoje em diante é sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só diga assim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo o que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo o que há em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra me cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te assumir Salvador, levanta a mão, levanta a mão Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Tudo bem Coisa bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa linda Coisa linda Mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem De hoje em diante é sem porcento em mim É Eu quero que a minha sua mala Me mande aqui de hoje em diante é sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só diga assim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo o que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo o que há em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra mim cuidar do seu pretinho aqui Gostei pra nós Nunca mais vou cantar diferente Demorou pra eu te assumir Seja bem-vinda Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Agora é salva a Deus Seja bem-vinda A casa é sua e o coração tá aqui Coisa mais linda Só vocês, só vocês, vem Um, dois, três, vem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração tá aqui Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Tudo bem, tudo bem Pericão Por favor, gente, por favor Muito barulho pra esse cara As pessoas estavam ansiosas Se a gente ia cantar junto ou não A resposta que eu dou pra vocês é Onde ele estiver, eu estarei E onde eu estiver, ele... Eu estarei Todas as vezes Podem ter certeza É sobre isso A gente fez parte de um grupo Chamado Exalta Samba Cês lembram? Ah, então eu vou aproveitar E fazer uma outra pergunta Só pra tirar dúvida Tem algum exalta maníaco hoje aí? Então já que estamos No Matar de Maravilhosa em Salvador Acho que é legal a gente Matar saudade de alguma coisa Eu tô aqui pra isso Eu preciso desabafar com você, Périco Tô sentindo Que você queria me dizer algo E eu estou aqui pra te ouvir Diga lá Tudo que eu sei na minha vida Eu aprendi com ele Então eu vou utilizar Dessa minha proximidade Com o oráculo do samba Pra mais uma vez pedir seu conselho Estamos aqui pra isso Me diga o que aflige o seu coração Peraí, Cássio, é o seguinte Vai Preciso tanto conversar Falar de tudo que acontecer Comigo Ai, ai Me ajuda, brecão Diz, então pode falar O que aconteceu que te deixou É sempre bom desabafar Lembra Daquela mina que um dia eu te apresentei Sei, o que que tem Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Gostei desse grave É como um homem se apaixonar Não é não, brecão Ela foi embora Sem mais nem menos decretou o fim Volta Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar por mim Não fica assim, não chora Aposto que ela um dia vai voltar Meu Deus, mas que demora É Salvador quem vai cantar Ei Ai, que saudade Ai Eu não entendi Mas eu acho que você pode me explicar melhor Vou ver gente que encontra Vamos lá, vamos lá Preciso tanto conversar Sim Falar de tudo que aconteceu Comigo Estamos entre amigos Diz, então pode falar O que aconteceu que te deixou Tão deprimido É sempre fonte da vapá Pericão, você lembra De quem? Daquela linda que um dia eu te apresentei Lembro, lembro Você que tem Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Tudo bem É tão normal um homem se apaixonar Não é não, brecão Não? Ela foi embora Sem mais nem menos Decretou o fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar pelo pretinho Não fica assim, não chora Eu aposto que ela tá ali no meio Menina baiana, cadê você? Levanta a mão que eu quero te ver Eu já nem sei quem eu sou Ai, que saudade Ai, que saudade daquela Bem que eu dotei você Eu já nem sei quem eu sou Eu já nem sei quem eu sou Eu não 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 sei quem eu sou A minha sabade daquela Que eu amo E que eu dotei Você meio estranho Não cabe baixo sozinho Um canto Quem gostou levanta a mão e bate palma Eu não sei quem eu sou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri